Salvem amados e estimados vitroleiros, tudo bem com todos vós? Assim estimulou. Aos que estão a chegar aqui agora, quem vos fala o Habib, tu estás na Vitrola do Habib, podcast que nasceu lá em 2017, nas ondas da Mutant Rádio e do Mixcloud, e que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e aquecer seu coração. Então, falaremos hoje um pouco sobre a obra de parceria de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Orfeu da Conceição, que comemorou mais uma efeméride neste 25 de setembro passado. Quer conhecer um pouco sobre a história e canções? Então venha comigo que é logo após a vinheta! Orfeu da Conceição é uma peça teatral escrita por Vinícius de Moraes em 1954, baseada no drama da mitologia grega de Orfeu e Eurítice. A trilha sonora da peça foi lançada em vinil no ano de 1956 pela Odeon, com música escrita por Antônio Carlos Jobim e letra de Vinícius. Em 1959, baseado na peça, foi lançado o filme Orfeu Negro, premiado com a Palma de Ouro, o Oscar e o Globo de Ouro. Em 1999, foi lançado o segundo filme, baseado na peça, chamado de Orfeu e dirigido por Cacá Diex, com música de Caetano Veloso. E agora, dito este resumão, vamos dissecar essas coisas por parte. Orfeu da Conceição é uma adaptação em forma de peça musical do mito grego de Orfeu, transposta à realidade das favelas cariocas. A obra marca o encontro artístico do autor Vinícius de Moraes com Antônio Carlos Jobim, que musicou todo o espetáculo. O espetáculo estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 25 de setembro de 1956, com cenários de Oscar Niemeyer. Encerrado pelo Teatro Experimental do Negro, de Abdias do Nascimento, foi a segunda vez que o elenco de atores negros ocupava o mais famoso teatro brasileiro. A primeira foi a estreia do Teatro Experimental do Negro, em 8 de maio de 1945, com a peça O Imperador Jones, de Eugênio Neal. Em 2010, passados 54 anos, e repartizado apenas de Orfeu, o musical foi remontado e produzido pela Show Brice, com direção de Aderbal Freire e Filho, direção musical de Jacques Morel Embal e Jaime Allen, cenários de Marcus Flexman e coreografia de Carlinhos de Jesus. No elenco, 16 atores negros acompanhados por 7 músicos interpretaram, na íntegra, o texto de Vinícius de Moraes, em repertório de 46 músicas da dupla Tom e Vinícius, ao longo do musical. Foi apresentado no Rio de Janeiro e em São Paulo e em Brasília, com ampla cobertura da imprensa. O diretor Aderbal Freire e Filho disse, entre aspas, E serei ao longo de toda a minha carreira de diretor de teatro, cerca de 100 espetáculos. Ganhei praticamente todos os prêmios do teatro brasileiro, Molière, Mambé, Michel, Ouvir de Ouro, APCA, etc. Nem sempre mereci quando ganhei, e muitas vezes deixei de ganhar quando provavelmente merecia. Poucas vezes me senti tão realizado e tão justificado enquanto artista de teatro, como o último espetáculo que criei, Orfeu. E vamos à sinopse da peça. O mito de Orfeu reúne os principais temas poéticos da obra de Vinícius. A aliança entre a música e a poesia, a presença marcante da mulher, a obsessão pela morte e a fé no amor absoluto. Vinícius Moraes transportou para as favelas cariocas um feriado de carnaval, a história de amor de final trágico entre Orfeu e Euridice. No musical, Orfeu, um zambista que vive no morro, filho de um músico em uma lavadeira, apaixona-se por Euridice. A paixão entre Orfeu e Euridice desperta o ciúme e o desejo de vingança em Mira, ex-namorado do zambista que leva Aristeu, apaixonado por Euridice, a matá-la. Numa terça-feira, último dia de carnaval, Orfeu desce ao morro e vai até o clube Os Maiorais do Inferno, depois de Euridice estar morta. Já ensandecido, ele vai procurar Euridice para ver sua amada, tentar encontrá-la novamente. De volta à favela, solitário, ele é morto por Mira e pelas outras mulheres aduladas por ela. E vamos ao disco! Um dos principais discos que foram o pontapé da Bossa Nova. Ele foi um LP lançado pela gravadora Odion, considerado como o primeiro álbum com músicas de lendária dupla, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Os dois escreveram as sete composições deste disco da trilha sonora da peça de Vinícius, Orfeu da Conceição. As músicas foram orquestradas e regidas por Antônio Carro Jobim, que comandou a grande orquestra Odion, composta por 35 elementos, segundo o texto da Contra Capa, assinado por Vinícius. O disco também conta com a participação de Luiz Bonfá no violão e de Roberto Paiva, que interpreta o nome de mulher. Se todos fossem iguais a você, mulher sempre mulher, Eu e o meu amor, Lamento no Morro, Vinícius reclama e teatraliza, com uma flauta pastoral e ao fundo, o monólogo de Orfeu. Em relação à parte técnica do álbum, foi gravação já no sistema de alta fidelidade, o Hi-Fi, lançado em um LP de 10 polegadas, como era comum à época, pela Odion, contando com a pintura de Raimundo Nogueira na capa. O diretor de cinema e escritor francês, Marcel Camus, filmou no Rio de Janeiro, Orfeu Negro, em 1959, uma adaptação da peça de Vinícius. O filme foi escrito por Marcel Camus, Vinícius de Moraes e Jacques Villot, e dirigido por Marcel Camus, que foi premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, na França. Marcel Camus também recebeu o Oscar de Melhor Filme de 59, em Língua Estrangeira, com Black Orfeu's, título do Orfeu Negro, pelo qual foi premiado nos Estados Unidos. Luiz Bonfá, que toca violão em Orfeu da Conceição, comporia Manhã de Carnaval, usada no filme de Camus, junto a outras canções, e que nos anos que se seguem, é lançada em várias compilações diferentes para discos, ainda que o mesmo título de Orfeu Negro. Compilações em discos, que não foram necessariamente a trilha sonora do filme oficial, muito menos da peça teatral de Vinícius. O texto de Orfeu voltou a ganhar destaque mundial, ao ser citado em A Origem dos Meus Sonhos, a autobiografia de Barack Obama. Do livro do presidente americano, descreve a noite em que, aos 16 anos, acompanhou a mãe ao cinema para assistir ao filme Orfeu Negro. Bem, gente, e por hoje foram estes os sonhos que a Bip se parou para nós. Se não tenham gostado, aqui embaixo, deixarei o link para a escuta de nosso disco com a trilha sonora do espetáculo, e, caso eu encontre, a trilha do filme também para a vossa audição. Gostou do vídeo de hoje? Oh, nossos recados continuam em pé, molejantes. Já estás mais do que convidado para fazer a partilha com vossos amigos, para que eles vinham ter a conhecer a melhor audição do Brasil e do mundo, de todas as épocas e jeitos. Também, você pode escrever bons e proficos comentários e sugestões de temas e elogios na caixinha de comentários e deixar o seu like no vídeo. E, oh, você ainda não é inscrito? Oh, te inscreve e badalha este sininho dourado aqui do lado para conferir quando a nossa tampa de vitrola se abrirá novamente. E, oh, fica esperto, que já estou aqui esperando para abrirmos juntos. Mais uma vez, a tampa da minha, da sua, da nossa zumbística vitrola do Habib. e aí e aí e aí e aí E assim ficou pronto.